Passando aqui para dar um bom dia a todos os meus amigos, né? Todas as minhas amigas aqui do meu canal do YouTube. Este canal que eu criei para a gente divulgar o nosso trabalho, né? O trabalho de nossos amigos, né? Nossos artistas aí, aqui da nossa região. Ah, né? Aqui no nosso canal tem vários CDs, né? Que eu posto, CDs, alguns vídeos, né? Tanto do meu trabalho, como também do trabalho de alguns amigos da gente, né? Então, peço aqui quando você for lá, né? Curtir um CD lá, se inscreve lá no canal, dá um like ou dislike, né? Participa lá com a gente que saiu no YouTube. Vê, né? E a gente fica com mais vontade de postar mais CDs, né? Postar mais vídeos, entendeu? Estou vendo aqui que o canal, graças a Deus, está muito bem. Tem muitos inscritos, né? Eu agradeço de coração, tá bom? E eu pretendo aí, se Deus quiser, fazer vários vídeos, né? Postar mais alguns vídeos aqui no canal, tá bom? Este canal foi feito realmente para a gente poder divulgar o trabalho dos nossos amigos e o meu também, né? Como cantor, compositor. Então, gente, tem vários CDs aí, tá bom? Vários CDs de alguns amigos, alguns amigos até que nos deixaram já, que já estão já no outro plano, entendeu? Mas deixaram muita saudade aí, tá certo? Então, eu peço que vocês vão lá no nosso canal, tá bom? Se inscrevam, se inscrevam aqui nesse canal, dá um like aí, tá bom? Dá um like nos vídeos, compartilhem os vídeos com os amigos aí, tá bom? E você vai dar essa força para a gente aqui. A gente vai, com certeza, fazer mais vídeos para vocês e trazer aí mais novidades, né? Se Deus quiser, tá bom? Desejo aí um bom dia para cada um de nós, que a gente possa realmente caminhar aí junto aí, né? Para vencer, né? Essa batalha que a gente está vivendo aí. Principalmente nós artistas, né? Principalmente nós músicos. Passando aí por essa provação, né? A gente é mais sensível a essas coisas porque a gente... Não sei porquê, o artista é mais sensível, né? Nós temos essa sensibilidade de pegar as coisas com mais emoção, né? Então, eu fico muito triste aqui com relatos de alguns amigos da gente, alguns que eu não conheço, outros que são conhecidos nacionalmente, né? Sendo obrigado aí a vender os seus ônibus, a desfazer dos seus músicos, né? Por conta aí da pandemia e de apoio nenhum, né? Porque realmente a gente está tendo apoio de nada, né? No nosso país. A gente está vendo aí muitos artistas se desfazendo dos seus ônibus, dos seus bens, né? Que adquiriram com tanta dificuldade, com tanta luta. E a gente vê aí políticos aí, né? Criando seu salário, tudo em dias, tudo certinho. Nenhum deles aí divide, né? Faz divisão do seu salário com ninguém ou ajuda ninguém, né? Só fala babababá, brabá, 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 Jesus Matuto, né? E a gente vê também algumas religiões, que não vou citar nome aqui, não citar nome de ninguém, mas a gente vê algumas religiões aí também pedindo, pedindo, pedindo. E a gente não vê, né? Eles ajudando ninguém, só pedindo para construir templos, né? Templos e mais templos, para ainda usar templos e mais templos, feito de pedra. Enquanto a igreja verdadeira é o ser humano, né? A igreja verdadeira somos nós. E a gente vê aí o pessoal pedindo, né? A gente vê que esse dia está sendo mal usado. Bem usado para eles, né? Benefício próprio, né? Enquanto a classe aí realmente que precisa, realmente fica amecida, esse povo, né? Pois é, gente, é um desabafo que a gente está fazendo. Nós temos que nos dar as mãos nesse momento. Até um amigo meu perguntou para mim, você vendeu o quê? Você pode não vender nada, não, porque eu não tenho nada para vender. Mas eu fico com um dom no coração quando eu vejo esses artistas aí que estão de nome, né? Ou algumas bandas de nome, entendeu? Que se fazem dos seus ônibus, dos seus músicos, né? Porque não tem condição de manter. É claro que a gente não tem condição de fazer festa nesse momento, né? Esse momento que a gente está passando. A gente não pode ter a conversa só de pessoas. A gente não pode estar fazendo eventos, né? Mas deveria ter, assim, tipo, essa é uma ajuda de custo. Pô, cara, ajuda de custo da cultura aí, para manter esses artistas aí que por tanto tempo alegraram o Brasil, alegraram o povo, né? Levaram alegria. E nesse momento que a gente está passando, a gente não tem ajuda de nada. Aqui no meu estado do Ceará, por exemplo, o governo aqui, ele botou aqui um programa para ajudar os músicos, né? Ajudar os músicos aqui que estão parados, realmente, né? Pessoa que veio da música. Eu sou registrado na aula dos músicos desde 2002. Para eu não poder me cadastrar, para poder receber esse auxílio, eu ainda não consegui me cadastrar, por isso que parece, né? A gente entra, o site dá vários erros, e dizem que a gente tem que ter um sei o quê cultural, mapa cultural, não sei o quê. Então, sabe, mas aqui eu tenho várias ideias gravadas, eu sou compositor, trabalho com composições, a gente mostra aqui as minhas músicas, a gente mostra, mas tem canal no YouTube, entendeu? E tem músicas na internet, entendeu? Tem música da gente aí mostrando que a gente canta, que a gente trabalha com a música. Tem minha carteira para aprovar, mas não, entendeu? Então, quer dizer, então, que eles apoiam o projeto, mas eles fazem essa burocracia toda para poder pagar, né? Para poder ajudar a gente. Então, quer dizer, então, gente, que nem está sem apoio. Aqui no nosso estado do Ceará, que pena, né? Que a gente está sem apoio. A gente não vê uma obra dos músicos que funciona, né? Por exemplo, eu tirei minha carteira em 2002, entendeu? Em 2002, a minha carteira de músico, na UMB, e eu nunca tive apoio dessa obra dos músicos, porque o que parece, nunca tive apoio. Tive, foi várias vezes, né? Ser constrangido, no meio das ruas, tocando, né? Que a gente tem artista de rua, e as pessoas chegarem, fechar o som da gente, pedir carteira, humilhar a gente, né? Porque a gente é um artista simples. Mas, graças a Deus, eu tenho minha carteira da UMB, e eu tenho minha carteira de composição, compositor, né? Que eu sou da Abramos, filha do Abramos, né? Então, quer dizer, então, que a gente não tem esse apoio. Só de Deus, realmente, né? E dos familiares da gente. Porque, realmente, do poder público. Que pena, viu? Os músicos, os artistas são mal assistidos. Então, a todos os artistas que estão me assistindo, que estão aí, passando por esse momento que eu também estou passando, né? Vai fazer dois anos agora que a gente está parado, né? Dois anos não, um ano, né? Fez um ano agora, em março, que a gente está parado, né? Totalmente parado, sem fazer evento nenhum, entendeu? E a gente não sabe como manter, né? Nossas famílias, né? Manter nossos filhos, né? E é isso, gente. É um desabafo aí, tá bom? Eu vi um vídeo aí de um grande cantor de forró, né? Agora de manhã. É um cantor dos abafondos aí que teve que despedir os seus artistas da sua banda porque não tem show, né? O cara não vai ficar só ensaiando direto, né? A gente fica acompanhando os familiares desses artistas, né? Esses bateristas, guitarristas, tecladistas, sanfoneiros. Como é que eles vão ficar? Porque não tem apoio. Não tem apoio. A gente vê, a gente sabe que não tem condição de tocar. A gente sabe disso. Não tem condição de a gente estar trabalhando, de a gente estar aglomerando pessoas. A gente sabe disso. E queria que o governo, algum representante da classe, né? da nossa classe falasse, né? O que a gente vai fazer? Assim, uma direção. Que a gente não tem uma direção, né? Só de Deus mesmo, né? No momento agora, essa direção é de Deus. Porque do homem aqui da terra, ninguém tá tendo direção. Então, pegando aqui o gancho do que ele falou, né? Do que o Sartista falou, é muito bonito por sinal. Ele falou sobre por que que a gente tem que desfazer dos nossos bens, né? Que a gente adquire com tanto trabalho, tanto suor, e os políticos não fazem nada da parte dele, né? O que eles fazem é dividir o povo, né? Dividindo o povo aí. A gente sabe o que tá acontecendo no Brasil, né? Divisando, dividindo o povo, né? Ficam brigando aí por poder. Enquanto isso, o povo vai junto. Enquanto o povo se unir, né? Se unir tudo de um lado só, de uma classe só. Fica aí dividido, né? Aí pronto. Aí nada acontece. Por isso que o nosso Brasil tá passando por esse momento que a gente tá passando. Porque nós não nos organizamos, né? Nós como povo. Nós como cidadão. Até um amigo meu fez um vídeo semana passada e ele falou, cara, pra parabenizar você, frameguista. Eu sou frameguista de coração. Eu sou frameguista de coração, sim. Então, em respeito, né? Essa torcida linda que nós temos no nosso Brasil. Pô, cara, a maior torcida do mundo é o Flamengo. Então, gente, vamos nos unir. Nós somos milhões de brasileiros que torcemos aí. E também sou artista, né? E a gente tem que se unir, gente. E se unir mais, e se unir mais. E deixar desse pendêngue de politicagem, né? A gente tem que se unir em prol do nosso povo, do nosso bem, né? Que é a vida bem maior. Então, eu fico muito triste. Então, quando esse artista falou agora de manhã, deu essa ideia, né? Porque não os políticos também desfazeram os bens deles, né? Alguns bens, né? São muitos, né? Salários aí altíssimos. Vem de dividir o salário aí com o povo aí pra amenizar. Então, já que eles querem ajudar, amenizam aí a situação, né? Doam aí algumas coisas que a gente tem aí de valores aí, né? Que são muitos, né? Acho que nem é que no Brasil não é mais. E a gente fica triste em saber que eles querem meter a mão no bolso do povo e não querem abrir mão, né? De nada. Porque é desse jeito, gente. É um desabafo, tá bom? Então, mais uma vez, eu peço que vocês aí se inscrevam no nosso canal do YouTube, tá bom? Se inscrevam aqui no nosso canal, dê o like, né? Dê o likezinho ou dislike, né? É dependente de cada um de vocês, tá bom? Aqui no nosso canal nós temos várias CDs que eu divulgo aqui meus amigos, né? Divulgo os meus artistas aqui da minha terra. Divulgo alguns amigos que já partiram, né? Claro, né? Com autorização, claro, dos familiares, né? Deles, pra divulgar o trabalho, né? Que as pessoas autorizam e a gente divulga com todo carinho, com todo prazer do mundo, tá bom? Então, gente, se você quiser aí ouvir uma boa música de qualidade, você pode estar se inscrevendo, entendeu? No nosso canal, dando like, tá bom? E compartilha aí os vídeos da gente, os CDs da gente com o grupo de vocês aí. Pode compartilhar à vontade, viu? Enquanto isso, a gente vai postando mais vídeos, né? A gente quer fazer aqui vários vídeos aqui no nosso canal, né? Mostrando aí, brevemente aí, mostrando várias novidades, se Deus quiser. Tanto na música, como noutros estilos também, né? Comédias, histórias, né? De arrebolando histórias bem bacanas aí futuramente, pra colocar aqui no nosso canal, deixar nosso canal cada vez mais forte, tá bom? Então, muito obrigado e isso aqui é um pequeno desabafo da gente, tá bom? E em homenagem, né, às vítimas aí do Covid-19, tantas pessoas aí que já perderam a vida, né? E esses artistas aí que estão na luta aí, tentando se segurar, mas tá difícil, gente. É verdade, tá muito difícil, tá bom? Então, bom dia a todos e a todas e que a gente possa realmente mudar as mãos nesse momento tão difícil. Um abraço.